Fala pessoal, o Rafa Nunes aqui com o Mozão, a Duda E hoje a gente tá, nosso terceiro dia de férias, a gente veio no AquaMotion, né amor? Mozão queria vir aqui pra cá E a gente tá aí, essa aqui é a piscina, deixa eu mostrar pra vocês Essa, mano, é a piscina simplesmente, ó Gramado Thermas Park E essa é a piscina que tem onda Mano, tem onda na piscina E aí, tem essa pulseirinha aqui, mostra aí, amor E tudo que a gente quiser é com ela Não precisa pegar dinheiro, cartão, Pix É sem encosta que vai contratando Enfim, a gente vai mostrando demais pra vocês Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E me seguir no Instagram, que tá aparecendo tudo lá Arroba Rafa Nunes, valeu Pessoal, a música é muito alta A gente tá indo agora lá pra parte dos links Do coisa, mas Rafa, eu vou mostrar pra vocês Então não esquece, já deixa o like Me segue no Instagram, tá até meio queimado aqui É isso aí Tem essa serena, a gente É que é mais pra duto Ó, já entra aqui, ó, se quiser Ou acessa a piscina, tu abre ali E bota as suas coisas, né O que a gente vai fazer? Pessoal, essa piscina é um pouquinho mais pra duta Porque é um pouco mais funda Vou mostrar pra vocês, ó Ela fica do lado de fora O tobogã lá de cima Ó, e ela é mais... É leor, né Enfim, a piscina vai ficar de boa aqui Curtindo Depois eu vou filmando mais pra vocês Olha a vista da piscina que a gente tá, galera Top demais Agora vem de mozão Dá tchau, mozão Peraí, peraí que eu vou pegar Vamos pegar ela por aqui, galera A moça tá vindo A volta é mais legal Enfim, viemos pra cá, né Estamos voltando porque não era essa piscina Mas ela tá vindo, ó Por aqui é mais legal E essa é a colida A profundidade é a mesma que a outra que a gente foi E é isso aí Pessoal, aquela ali é a área infantil, né Junto com essa aqui E daí tem umas coisinhas vendendo drinks, bebidas Olha, essa aqui é a borda infinita Vou mostrar aqui Ó Guarda-volumes Alegria infinita Essa é um pouquinho Nós estamos no Atomition Bebendo agora Essa bebida Qual o nome dessa era? Unicorn E... Outro quinto É a velha com unicorn Vou todo meu pezinho E o jeito tá muito bom aqui Essa é a... Aquan Drinks Que é debaixo da água Ficando os drinks ali pra galera Bem legal Aí, depois eu mostro mais Pessoal, esse é o momento Que eu queria relaxar Bota as costas ali, ó Bota as costas ali, ó Bota as costas ali Isso, ó Tchau O negócio é igual a massagem Agora tá legal aqui, galera Vou pegar o chão ali E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal Voltamos do Aquamotion Destruídos Simplesmente A roupa ali Mano Tem roupa lá Chocolate aqui Mano Eu comprei isso aqui Eu tenho que mostrar pra vocês Lindo demais Esse tunnel Pra gente botar água Pra gente beber Como eu falei pra vocês Comprem Umas Estruídos Pra vocês aí Eu queria dizer Sobre o Aquamotion Como é que foi Uma experiência E tudo mais Gente, primeira coisa É caro É caríssimo Ah, como assim, Rafa? Caro quanto? Mano, caro Simplesmente caro Inclusive Caiu a temperatura aqui, ó Mano Tá nubladaço, velho Não é nem nublado, é Como é que ele fala? Neblina Olha isso, velho Então, 360 Aí, ó Você tá maluco Enfim Sim, eu estou sem camisa Mas estou de bermuda Tá, ó Mano Desculpa a barriga do Rafa Mas Deixa eu acender a luz aqui Pra continuar Esse é esse vlog, gente Esse é esse vlog Que vocês conhecem Mas A questão Vamos lá Aquamotion É caro Eu comprei O ingresso no site Adulto A gente foi Hoje é quinta-feira Dia Pra vocês Que eu tô me ensinando Peraí Ó Thursday Hoje é Quinta-feira Dia 11 Eles dizem que é baixa temporada Mas tava lotadaço Seguinte No Aquamotion Não dá pra levar bebida Não dá pra levar comida Não dá pra levar água Se você levar Você tem que comprovar Que é alguma dieta receptiva Enfim Tá tudo no site deles Também não foi uma parceria Então Eu fui Ó Paguei Cara No site Eu consegui Com cuponzinho Verão 15 Que no próprio site Eles dão Foi 134 Com os quebradinhos Por pessoa Mas lá A gente vai consumindo Tu vem uma pulseira Eu acho que vocês viram Vocês viram uma pulseira E tudo que tu quer Tu passa na pulseira Ah Me dá uma água 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 é Se eu não me engano Era 9,90 Uma coisa assim 7,90 8,00 Vamos supor que é 8,00 a água Sim Talagaço Um refri Se eu não me engano Era 10 pila 9,90 É lata Lata 10 pila Cara Eu tomei um refri E depois eu pegou uma bebida Deu tipo A bebida dela 38 pontos Uma bem bonita Eu acho que até filmei Pra vocês Não lembro Mas se Qualquer coisa Era uma bebida arco-íris Era boazinha Boazinha Eu não bebo Então eu não peguei nada Eu peguei só o refri No caso Cara Só aí já foi tipo 50 pontos Tá ligado Um refri E uma bebida 50 pontos Daí a gente almoçou Muito bom No restaurante E não é caro Comparado As coisas de gramado Eu peguei Um iscas de De frango Tá 49,90 E ela pegou Iscas de carne Com fritas E o iscas de frango Com legumes E arroz E ela vinha Arroz Feijão Batata frita E foi mais saudável Na verdade Eu pensei que vinha batata E veio legume Mas era um legume Refogadinho Muito bom O que mais Que eu ia dizer pra vocês Cara E tudo é caro Tá ligado Vocês pagam pelo parque É bem legal Vocês viram aí A gente se divertiu A gente tem a piscina com onda Nossa Muito top Recomendo que vocês forem A gente ainda foi Tinha um saxofonista Lá Um DJ também Fazendo um Bem Bem legal E Gente É isso Vocês viram que a Duda Participou de uns De uns cortes Aí Comigo Até porque ela estava Comigo E é isso Que eu tenho que dizer Pra vocês Infelizmente Não dá pra levar Nada Com a Mouch A não ser Que tu comprove Que precisa Daquele alimento Porque a dieta É restritiva Alguma coisa Que não pode comer E não tem Neles E é isso Tudo é caro Eu comprei Gente Uma capinha Pra botar o celular Até a dica Se vocês forem Já compra Compra pra não Gastar 70 conto Numa capinha Pra telefone E daí Não olha Pra você ficar pegando Toda hora Uma coisa que é Certo Que vocês vão Gastar É pra botar Mala Mala Mochila O que vocês tiverem De bagagem de mão Por mais pouca Que seja É 30 reais O armáriozinho Bem grande Bem grande Dá uma mochila Grande de boa Não muito grande Mas dá E E é isso mano Você usa Tipo um reloginho Assim ó Você paga com isso E não sei mano Tô tentando lembrar Mas qualquer coisa Bota nos comentários Mas a minha experiência Foi Galera do céu É caro mano Eu Eu e a Duda Tirando os ingressos Os ingressos Eu falei que foi 184 Com uns quebrados Por pessoa Na promoção Como eu falei Hoje é dia 11 Quinta-feira 11 de janeiro Uma quinta-feira E tá em tese No site deles Baixa a temporada Mas lá tava lotado E a gente pagou 134 Com sei lá 134 com 90 135 pila Por pessoa Na hora é 200 Sei lá Então Compra no site Mano Compra antes Tenta achar Um pãozinho de desconto Vai te aliviar E daí O que a gente consumiu Deu uns 260 reais Os almoços As bebidas A capinha Tudo vai pra lá Tudo Comprar Vai pra lá E ainda no finalzinho Deu problema Lá na hora de pagar Eles ficavam sem internet E daí Tipo Tem uns autoatendimentos Que pode fazer O pagamento lá Cartãozinho Normal Só que sem internet Não funciona Mas o Japão Tinha sinal Ainda ajudei duas pessoas lá Bem legal Tô até parecendo forte aqui Desculpa gente Pra essa cena Mas é isso gente No mais É bem legal Mas vocês tem que tá preparado Pra gastar dinheiro Não é tipo Ah E se eu não quiser gastar Mano Tu vai ter que gastar Tu vai ter que comer Tu vai ter que beber E tu não vai beber água Do Sei lá Do Da piscina Tá ligado Então Vai gastar Nem que seja com umas duas Ou três garfinhas d'água Que é mais barato Dali né Enfim Tu vai gastar Então no mínimo Eu gastei Assim ó Arredondando 500 conto 400 quebrado É isso aí Então gente Vocês viram aí Hoje né O terceiro dia do Japão Um vlog de férias Foi no Aquamotion Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Sugestão Me chama no Instagram Já me segue ArrobaRafanus Pelo amor de Deus E é isso aí É nóis Valeu Tchau Tchau